Senhor, eu te obedeço, meu Senhor, eu te encaminharei Senhor, meu Deus, eu sei que estás falando Junto de mim o Senhor sempre estará Vou caminhando, minha jornada é muito louca Mas com Jesus eu mais vou atravessar Glória a Deus nas alturas Glória a Deus com o Teu amor Ele é tão grande e é poderoso Pois se inimigo ele faz cair Aleluia, Jesus, glória, aleluia, obrigada pela oportunidade Quando o Senhor na madrugada te chama Levante, irmão, levante para esse mundo jurar Pois o Cristo que ali te chama Ele ordena, levante para orar Pois é orando, pois é chorando Que Deus suas mãos se moverá Receberás o que pediste Em oração o Senhor te ouvirá Receberás o que pediste Em oração o Senhor te ouvirá Ordeberás o que pediste Em oração o Senhor responderás Amém, glória a Deus Amém, glória a Deus Amém E a nossa gente